E ele, ei, sabe o que Deus mandou te dizer nessa tarde? Filho, é que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Ele não desiste de você, nem por um só segundo Ele nunca sai do teu lado Ele sempre está contigo, te protegendo Ei, quantos livramentos você já recebeu? Mas em meio a batalha o homem apareceu e deitou do meu lado Agendou o meu corpo e notou que eu estava muito machucada Eu estava abatido, sangrando com sede, com fome e comendo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava Não é pra dormir Ele me deu um pouco de água e um pedaço de pão pra poder prosseguir Ele me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos, cantando amor, me disse assim É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar E se apoia meus ombros, não solta, pois nós vamos lutar Eu nunca desisto de você Muitos desistiram de você, mas eu nunca desisto de você Eu sempre estou contigo Eu nunca desisto de você 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 Obrigado.